Oi meus amores, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todos bem. Que não tiver, com fé em Deus vão ficar. Gente, hoje é sábado, sou eu, Sidney, de volta aqui com vocês, tá bom meus amores? Eu vou mostrar para vocês o que é que vai ser feito para o nosso almoço de domingo, que eu gosto de adiantar algumas coisas quando a comida é um pouco mais demorada. Dia de sábado, tá bom? Então vou preparar aqui algumas coisas, vou deixar pronta já para amanhã, para dividir com meus vizinhos e para a gente almoçar. Então vamos lá ver o que é que eu vou fazer hoje, meus amores. Vou virar aqui a câmera para vocês verem. Olha só meus amores, aqui castanha, tem uns 250 gramas de castanha. Aqui tem meio quilo de camarão já seco, desfelado, lavado e aqui tem esse pedaço de gengibre, ó gente. Porque o que eu vou fazer? Eu quero fazer um vatapá de pão, porque aqui tem bastante pão, né? Aí vou fazer esse vatapá. É a primeira vez que eu vou fazer vatapá de pão e de fruta pão. Me deram, uma amiga me deu a receita de vatapá de fruta pão. Então vou fazer essa vatapá de fruta pão e de pão, porque tem bastante pão comum. Não sei se vão gostar de fruta pão, tem essa de pão também aqui. E aqui já tem um frango todo cortadinho, miudinho. Tá aqui com alho, pimenta do reino e sal. Vai para a geladeira para amanhã. Aqui tem um feijãozinho fradinho, já tá lavado, escorrido. Esse aqui eu já vou botar para cozinhar na panela de pressão ali. Tá bom, meus amores? Aqui tem um tomate, cebola e pimentão, pimentão, dois pimentão, três tomates pequenos e três cebolas. Aqui tem leite de coco, azeite, aqui também leite de coco e azeite, né meu povo? Aqui tem os camarãozinhos miudinhos e as cabeças do camarão que eu vou fazer um caldo, vou bater, fazer um caldo. Esses eu vou deixar inteiro. Aqui eu tenho cheiro verde que também vou precisar, vou bater para fazer batido, que é esse, essa comida é mais com o tempero batido. Então tá aqui cheiro verde, salsa, cebolinha e coentro. E aqui tá o nosso quiabo, meus amores, que eu vou fazer. Então, gente, eu vou fazer uma comida baiana. É, vou começar a bater logo aqui os temperos e o feijão que eu já vou pôr aqui na panela de pressão. Tá bom, meus amores? Aqui na panela de pressão, só com água, no momento. Eu cozinho só com água. É, cada um jeito de fazer, só comida baiana. Eu não vou despejar aqui, gente, porque senão vai derramar tudo. Certo? É, cada um tem o seu jeito de fazer. Eu cozinho só com água. Depois, eu escorro e coloco os temperos que eu vou utilizar. Então, meus amores, eu vou bater os temperos. Esses aqui batem junto. Esses aqui batem junto com o cheiro verde que tá aqui. Certo? As cabeças de camarão batem separado, porque tem que coar. E aí eu vou bater a fruta pão e o pãozinho também, cada um separado do outro. Vou bater aqui também pra fazer ele já batido já pra cozinhar. E o frango vai pra geladeira, tá bom? O frango já tá temperado, vai pra geladeira com o frango. Eu boto no fogo antes de sair amanhã. Então, agora eu vou botar o feijão e volto mostrando pra vocês. Aqui, meus amores, olha só. Já bati aqui o pão, tá todo aqui. Aqui tá o pão batido. Isso aí inteiro aí dentro é camarão que eu boto inteiro, tá bom? Aqueles maiores eu coloco aqui dentro inteiro pra fazer o atapar. Aqui tá o pão todo batido. Aqui tá a castanha, o amendoim e a jibre. Aqui tá o cheiro verde, tomate, cebola e pimentão. Aqui tá a fruta pão, batida a consistência dela, tá vendo? É, eu bati o pão com leite, a garrafinha de leite de coco. Já a fruta pão botei pouco leite de coco e água. Vou acrescentar mais leite de coco ainda. Então, meu povo, agora eu vou colocar um pouco desse tempero aqui no frango. Primeiro, porque o frango vai pra geladeira amanhã, né? Olha que consistência que tá esse tempero, gente. Olha, eu vou botar aqui. Aqui no frango. Vou colocar sal, cominho e alho. O sal, cominho e alho eu já coloquei, né? Então, não vou colocar. Vou botar já nas outras coisas. Então, já coloquei aqui, certo? Vou colocar um pouco desse, que aqui. Aí a gente chama esse frango aqui, gente, xixim. Xixim de frango. Xixim de frango. Como eu tô sem dente, sabe, né? Que só sai ruim. Aí vou colocar aqui umas colheres dela aqui dentro, ó. Tá vendo? Hoje, às vezes eu queria segurar com a outra mão, mas não dá, gente. Tá escorregando o celular. Aí vou colocando aqui, ó. Um pouco dele aqui, né? aqui. Pronto. Tá vendo essa quantidade aqui? Aí vou misturar tudo aqui e deixar aqui pra ir pra geladeira. Amanhã eu coloco um pouco de azeite e um pouco de leite de coco nesse frango. Tá bom? Agora eu vou botar aqui na panela e volto mostrando pra vocês. Olha, meus amores. Como é que tá o frango aqui? Já todo misturado, tempero, ó. Tá vendo aí? E aqui já tá o quiabo, ó, gente. Já pus aqui nessa panelinha. Panelinha, né? É a melhor... É a... É uma panela velha, mas que eu uso ela porque eu não tenho muita panela mesmo, não. Então tá aqui. Quiabo. Eu agora já com esse camarão também inteiro aí, tá vendo? Ali tá o feijão chadinho. E agora eu vou tampar este frango. Vou levar pra geladeira. Tá bom, meus amores? Vou acrescentar aqui na panela a fruta-pão. Aqui nesse... Nesse quiabo, gente, eu vou colocar um pouco do tempero batido. Esse aqui. Aqui a minha pasta de alho. Isso aqui, né? Eu não coloquei o alho junto com as coisas lá, não. Só quando o alho tá inteiro. Aí eu bato junto com o tempero, com o cheiro verde. Tá bom, meus amores? Aqui. Vou colocar um pouco de alho. Ó. Aqui. Um pouco de pimenta do reino. E aí eu vou colocar água. Deixar cozinhar. Certo, meus amores? Não vou botar muita água porque ainda vai precisar botar o tempero batido. E depois vou ter que acrescentar aqui, ó. O camarão. É... Eu coloco no meu, né? Camarão. A castanha e o amendoiz batido. Caldo de camarão. Que eu já vou até pôr aqui um pouco de caldo de camarão. Aqui nela. Tá vendo? Já puse um pouco de caldo de camarão. E esse caldo de camarão também vai entrar no frango, viu, gente? Mas não vou botar hoje. Vou deixar pra amanhã. Como o azeite, o leite de coco também entra no frango. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de água. Espero que vocês estão escutando, gente. Entendendo. Eu vou pedir pras meninas, quando editar, deixar na descrição do vídeo. Tudo direitinho, explicadinho. Pra vocês não perder nenhum detalhe. De como eu faço comida baiana. Tá bom, meus amores? Chama comida baiana. Tá bom? Aqui já tá aqui no fogo. Eu só vou agora acrescentar o tempero. Tá bom? Depois eu volto mostrando pra vocês. Já coloquei aqui. Nesse é o de pão. Já coloquei o... A castanha e o amendoim batido. Já coloquei o tempero batido. Leite de coco. A pimenta do reino. Sal. E alho. E o leite de coco e o azeite. Já coloquei aqui. Agora vou levar ao fogo. A mesma coisa coloquei no de fruta a pão que tá aqui. Certo? Já estão num cheiro maravilhoso. E ainda tem aqui, ó. Tempero batido. E o restante do... Da... Do amendoim e da castanha também. Que é pra... Se for engrossando, precisando, eu vou colocando. E aqui o feijão já está pronto. Já temperei. Também com os mesmos ingredientes. Certo? E aqui tá o camarão. Ou... É... O quiabo. Que vai cozinhar aqui aos poucos. No tempo dele aí. Aí agora, gente. Eu vou... Cozinhar isso aqui. Porque não pode parar de mexer. Pra não embolotar. Tá bom? Então, como eu tenho que cozinhar essas duas panelas aqui. Eu volto mostrando pra vocês depois de pronto. Certo? Se precisar de mais ingredientes, eu vou colocando. O sal. Eu vou colocando a gosto em qualquer delas aqui. Porque... Já tem sal no alho. E também camarão batido já tem sal. Amendoim já tem sal. É um salzinho, né? Então a gente vai botando aqui os poucos que for pedir na receita. Olha só. Aqui está pronto. Praticamente pronto. O nosso vatapá de fruta pão. Gente, me surpreendeu. Como fica leve, meus amores. Agora só deixar aqui de hoje pra amanhã. Que ele pega uma consistência. Tá bem mais duro. Aí, ó. Menina. Uma massa fina. Fina, 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 fina. Esse já é o de pão. Esse é o de pão, gente. Também já está quase no ponto. Tá vendo? Esse aqui é o de pão que minha filha tá mexendo. Esse é o de fruta pão. Quem não conhece o fruta pão, olha só aqui. Que eu cozinhei naquele dia. Mostrei pra vocês aí num vídeo que vai entrar essa semana também. Esse vídeo vai entrar essa semana. E esse da fruta pão inteira. E eu cortando ela pra cozinhar. Aqui está ela, gente. Serve pra fazer várias coisas. Entendeu? Então, essa aqui é de uma fruta. Esse vatapá é feito de uma fruta. Chamada fruta pão. Esse é feito do pão que a gente toma café. Tá bom, meus amores? Eu acho que aí vocês encontram na internet desse de pão. Não sei se encontra desse de fruta pão. Se não encontra, vocês vão encontrar a partir de agora. E é uma delícia. Olha só. Quem gosta de vatapá, gente. Olha só. Olha a consistência que está isso aqui. O cheiro que está nessa cozinha, gente. Vocês nem imaginam. Aqui. Olha só. Que maravilha. Não pega. A massa fica leve, 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 leve. Bem leve mesmo, meus amores. E não fica com gosto da fruta. Ele fica com gosto mesmo de vatapá. Minha filha experimentou aqui de semana. Também. Porque eu fiz de cá. Justamente porque ela questionou. Isso vai dar certo? Eu digo, mas eu vou tentar fazer. Se disse que faz, eu vou fazer. E eu gosto de desafio, gente. Eu gosto de cozinhar. E graças a Deus, deu tudo certo. Olha aqui. Que receita maravilhosa para quem gosta de vatapá. Meus amores. Você não sabe o que está perdendo. Porque essa massa está bem levinha. E aqui está o quiabo, né? E aquele resto daqueles ingredientes ali é para o quiabo. Tá bom, meus amores? Finalizei. Tá bom? Então, eu nunca fiz. Não sei se existe. Mas é a primeira vez que eu faço. E o de pão também é a primeira vez que eu faço. Mas já comi. Então, já está prontinho aqui, meus amores. Bastante. Eu não pensei que ia render tanto aquele pouquinho de pão. E uma quantidade daquela mesmo de frutapão. Que eu mostrei para vocês. Foi a que eu usei. Quatro fatias de frutapão. Olha só que delícia que ficou. E agora eu vou esperar terminar o caruru. E volto mostrando para vocês. Desamor, e acabei de chegar da igreja. Vou ter tudo aqui para aquecer. Olha só, gente. Olha aqui o caruru, que panelada. Olha aqui o frango, que panelada. Esse é o vatapá de pão. Estou aqui aquecendo, esquentando. Esse é o de frutapão. Esse é o nosso feijão que está aqui também, meus amores. Então, está aqui, ó. Nosso almoço de hoje. É uma conta da comida, gente. Graças a Deus. Vamos glorificar o nome do Senhor. Mas eu vou distribuir com as pessoas aqui, a minha vizinhança. O que é que vocês acharam? Nossa comida baiana. Olha só. Olha. Foi de vinda a carne e papai. Eita, Jesus. O povo vai comer até se esbaldar. Olha só. O arroz está aqui na outra panelinha. Só vou aqui esquentar agora o feijão de seu Roque. Que ele não come desse, não. Então, meus amores. Olha só. Olha, meus amores. Aqui está o nosso almocinho já na mesa. Já tem gente ali almoçando seu Roque e Juliana. Olha só. Nossa. Aqui é caruru, gente, ó. E aqui é o vatapá de pão. Franguinho. Feijãozinho. Fradinho. Como eu te falei. Feijão fradinho. Do jeito que a gente faz aqui. E aqui é o vatapá de fruta pão. Olha, meus amores. Está tudo uma delícia. Olha aqui. Feijãozinho soltinho. Deixa eu pegar um foguete para mostrar um pouquinho do caruru para vocês. Olha só. Caruruzinho. Como é que ficou, gente. Ó. Aqui. Aqui é caruru. Então, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, meus amores. Se vocês gostaram. Quem gosta desse conteúdo de comida baiana. Deixa seu like. Se eu gostei. Compartilhe. Era bom peixinho também, né? Mas só que peixe está muito caro. E não acho um peixe bom. Então, fiz com franguinho mesmo. Então, meus amores. Está aqui nosso xixim de frango. Feijão. Fradinho. Aqui. Vatapá de... O tapão. Vatapá de pão. E o caruru. E o arroz. Então, meus amores. Se vocês gostaram desse vídeo. Deixa seu like aí. Se eu... Compartilhe. Com os amigos. Com os parentes. Se inscreve. Quem estiver chegando agora. Toca o sininho da notificação. Meus amores. Em nome de Jesus. Assiste o vídeo até o final. Para me ajudar aí. Não pula os anúncios. Tá bom, meus amores. Se vocês gostaram. Meu povo amado. Joinha. Deixa o joinha. Deixa um comentário no vídeo. Quem gosta de comida baiana. Quem gosta desse tipo de conteúdo. O que vocês acharam. De minha comida baiana. Então, meus amores. Tchau. Beijo. E até o próximo vídeo. Se assim, papai do céu quiser. E vamos agradecer a Deus. Pelo pão de cada dia. Pelo alimento. Na nossa mesa. Hoje e sempre. Obrigada.